No meio do salão, com os convidados ao redor, Rafa Justus ergue o microfone com um sorriso radiante. Olhando para seus pais, Roberto Justus e Tiziane Pinheiro, ela começa seu discurso com emoção. Eu quero agradecer a todos por estarem aqui hoje para celebrar este dia tão especial. Papai, mamãe, vocês foram a minha base e o meu apoio em cada passo que dei. Vocês me mostraram o verdadeiro significado de amor e dedicação. Não importa o que eu faça, sempre sentirei a força do que vocês me deram para chegar até aqui. Eu sou grata por cada sacrifício, cada ensinamento e cada momento que compartilhamos. Hoje é um dia de celebração, mas também um dia para reconhecer o quanto eu devo a vocês. Obrigada por tudo. Eu amo vocês. O salão se enche de aplausos e sorrisos, enquanto Rafa se abraça com seus pais, emocionada. É início do ver o reconhecimento e a gratidão da Rafaela com seus pais, com Roberto Justus e Tiziane Pinheiro. Os autores dessa obra, Prima que a Rafa Justus, O salão se enche de aplausos e sorrisos.